Fala pessoal, Manoel na área aí, mais um vídeo tutorial né, hoje aqui estou com a ETV da LG, 42 polegadas né, e é o primeiro vídeo que estou gravando aí né, para ter uma experiência, passar um pouco de experiência para o pessoal, que está no ramo aí, está começando agora né, não estou nos vestes adequados porque eu estou em casa tá, tem que ficar à vontade conforme o ambiente, então aqui já desmontei ela pessoal ó, removi a placa fonte, placa principal né, já removi também os pininhos que segura a parte da folha dos leds, pessoal, tá vendo, faltou um ali ó, vou remover ele aqui rapidinho, vou arrancar até com, vou remover ele aqui, né, então, removemos a parte da folha, é, aqui como é que funciona pessoal, é, eu já fiz as medição tá, com o meu testador aqui, mostra aqui, mostra aqui amor, testador meu, que eu mesmo fiz, né, trabalha aqui conforme a, o barco anda, né, então aqui pessoal, é o seguinte ó, é, são quatro barramentos né, é, tem as divisórias, lá do A e lá do B, então eu identifiquei aqui já quais são os cargos que estão queimados, são esse led, né, marquei ele, este, esses dois de baixo aqui ó, então esses quatro leds assim, então, o que acontece, é, devido a esses quatro leds, não está funcionando, eles estarem em curto né, como eu posso dizer, que eles são, como se fosse um dioso né, e eles trabalham em paralelo, então um com defeito, todos param de funcionar tá, a tv, é de praxe mesmo, a tv com defeito de led, pode ter queimado um foco disso aqui só, então ela já não funciona mais tá, eu vou efetuar a troca deles né, ou melhor ainda, eu vou, pra vocês verem, eu vou ligar aqui as placas de volta, e vou ligar ela pra vocês verem tá, rapidinho, vou colocar aqui, é, vou colocar somente alguns parafusos, pro vídeo não ficar grande pessoal, tá, e se precisou for, eu vou ter que dar uma cortada aí, pra poder dar uma editada depois aí, fica legal, ó, vou parafusar aqui as placas de volta, vou ligar aqui a, encaixo do led, prontinho, encaixadinho, vou ligar aqui a placa principal, né, vou parafusar aqui, só um parafuso aqui ó, só um parafusinho, até de bom tamanho, beleza pessoal, olha, eu vou colocar na fonte, só um minuto, ó, ó, vou botar aqui na fonte, e vou, startar aqui, olha lá, ó, vou ligar aqui as forças, né, olha lá, nota então, algumas piscou, já apagou, tá vendo, então, eu vou efetuar a troca dos leds, que estão curto ali, já volto já, e volta aqui pessoal, ó, já efetuei a troca dos leds, tá, são 4 leds queimados, 1, 2, 3, 4, efetuei a troca deles aqui, e agora vamos testar, né, ver se vai realmente funcionar na prática, vou colocar as plaquinhas aqui atrás, tá, bom, vamos ligar aí para ver, né, vou colocar aqui, pronto, vamos ligar pessoal, tem que acender, tá, e dá um flash, supimpa ficou, viu pessoal, é, eu supimpa, tá vendo, aí, tá sanado os efeitos aí, tá, tá, mas agora eu vou colar os focos que caiu, né, caiu todos os focos da TV, olha lá, vou colar, vou montar a TV, e retorna aí para a gente ver o resultado, tá bom, então pessoal, é o seguinte, vou recapitular aqui para vocês, olha, além da gente trocar o led da TV, eu sou um tipo de técnico que gosta de fazer as coisas certinhas, tá, então, ou seja, fazer um serviço de qualidade, e que seja um serviço duradouro, tá bom, então vamos focar aqui na placa-fonte, a placa-fonte da LG, de fábrica, elas vêm com oito resistores, oito resistores, nessa região aqui, tá vendo, na região do black light da TV, vou pegar meu ferro de solda aqui, trazer ele por perto, esses são esses caras aqui, tá vendo, são dois, quatro, seis e oito, tá, somando os que eu ranquei aqui embaixo, dois, três já, então vou, vou remover aqui, se ele tá trabalhando, ele tá trabalhando com oito, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu vou remover quatro, e deixar ela só com quatro resistores, tá, por que, Manoel, por que, meu, é, a gente removendo aqui, pelo menos quatro resistores desse, é, a TV vai trabalhar com a tensão bem mais folgada, né, e ocasionando aí, é, a durabilidade aí dos leds, tá, gente, é, aí, ou seja, vai ficar bem mais legal, vai ficar bem mais duradouro o serviço da gente aí, o cliente vai ficar feliz, né, e, já removi três, né, removi três aqui, ó, dois, três, vou remover isso aqui também, ó, tá, e, assim que remover aqui, eu vou montar a TV, tá, e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá, pessoal? Pessoal, de volta aqui, desculpa aí ficar pausando o vídeo, né, porque, é, meu primeiro vídeo, como eu disse pra vocês aí, e, até o montar, desmontar, montar, desmontar, então leva um tempo aí no vídeo nosso aí, então, já efetuei a troca dos leds, pessoal, tá, já fechei, recoloquei o LCD do lugar, tá, agora vamos testar, tá bom? Então, lembrando, eu não testei ainda, eu peço desculpa aí pro pessoal aí da qualidade do vídeo, a gente não tem ainda uma aquela estrutura, né, pra montar aquele cenário e tudo, né, mas aqui importa o conhecimento. Pessoal, vamos ensinar a tomada? Coloquei aqui, vamos ver? Aí, pessoal, tá, faz uma TVzinha aí, uma 42MG, entrou aqui pra mim, aqui, defeito de led, tá, vou fazer um vídeo aqui na minha humilde residência, porque eu trabalho aqui em outros lugares também, né, e aqui eu me sinto mais à vontade pra estar gravando aí. Então é isso, pessoal, fica a dica aí, é, vou tá postando mais vídeos, é, brevemente aí, virar mais vídeos, né, com mais tutoriais aí, é, e é isso aí, pessoal, uma boa noite, tá?